A Expo Flores foi só a abertura da primavera e o Bistec continua com mais de 500 variedades de plantas e flores para você decorar a sua casa, cultivar seu jardim ou presentear alguém. Então corre para aproveitar! Hoje eu vou te ensinar a fazer um preparo muito gostoso. Se você nunca fez linguiça em casa, esse vídeo é para você. E eu vou utilizar também flores comestíveis para deixar o prato bem bonito e te ensinar a utilizar essas flores em uma receita. Vambora, vamos cozinhar! Eu vou começar fazendo um picles de cebola roxa bem rapidinho. Eu já queria ter o picles aqui, mas como eu não tenho, eu vou fazer bem rápido para vocês verem. Ele não vai curtir durante muito tempo, mas fica a ideia para vocês executarem essa receita aí na sua casa fazendo com um pouquinho mais de tempo. Ou se você já tiver o picles pronto, está tudo certo. Ou quem sabe utilizar outro picles também, está tudo bem. Vou cortar ela ao meio, corto de novo ao meio. Eu não tirei a casca ainda para me ajudar na hora de cortar e vou cortar mais uma vez. A gente vai ter aqui as pétalas da cebola desse jeito aqui, certo? Vou abrir aqui. Aí é o seguinte galera, vou colocar água para aquecer junto com vinagre de maçã. Os ingredientes estão todos aqui na descrição do vídeo, sem segredo nenhum. Açúcar e sal. Vou colocar uma folhinha de louro, semente de coentro. Como esse picles vai acabar muito antes, eu não vou colocar semente não de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de pimenta moída aqui para ganhar um pouco de sabor. O que a gente quer aqui? Ferver até diluir o açúcar. Diluir não precisa mais, tá? Só vou aquecer aqui rapidamente. Já diluiu o açúcar aqui, vou despejar em cima das nossas cebolas. Vou adicionar um pouquinho de azeite, ter uma misturadinha, deixa elas curtindo aí. Gente, idealmente, né, se a gente fosse fazer um picles mesmo, eu não faria assim. Eu estou mostrando para vocês a base do picles, mas claro, para fazer o armazenamento dele correto, para ele durar muito tempo, tem outras dicas que eu poderia passar para vocês, mas esse não é o intuito do vídeo. Então deixa aqui nos comentários, caso vocês queiram que eu ensine picles aqui. Eu acredito que vocês já devem ter visto alguma receita na internet. Mas a ideia é essa, tá? Linguiça, gente. Vou fazer uma linguiça improvisada aqui, mas fica muito boa, tá? O que a gente vai utilizar? Eu tenho aqui lombo ou pode ser outra carne. A carne que você quiser. Eu tinha o lombo, então eu vou usar o lombo e não vou tirar a capinha de gordura aqui de cima. Só vou picar ele menorzinho para me ajudar na hora de processar. Vai o lombo aqui para dentro e eu vou utilizar também um pedacinho de barriga de porco. Só que aqui eu vou tirar a parte da pele. Vou deixar as gorduras que estão no meio da carne, mas a pele eu vou tirar, porque ela não vai ficar legal ali no meio. Vou usar só esse pedacinho aqui de barriga mesmo. Fechou. A gente vai colocar ali dentro meia cebola roxa, pimenta do reino, sal, páprica doce e aqui a gente vai colocar algumas ervas. Eu vou utilizar para esse preparo sálvia, tomilho e um pouquinho de alecrim. Pouquinho, tá? Senão ele rouba tudo. A ideia é só dar um saborzinho dentro do preparo. Tenho as ervas aqui. Vou destrinchar do galho principal e vai tudo aqui para dentro. Vou colocar aqui dentro também um pouquinho de vinagre de vinho tinto. Bem pouquinho. E aí a gente vai processar tudo. Opa! Esqueci do alho. Um dente de alho. Vai aqui para dentro. Tampou. Bateu. Agora é o seguinte, galera. A ideia é fazer um prato bonito, né? Principalmente porque a gente vai utilizar as flores e tal para dar um toque especial. É o seguinte, plástico filme do jeito improvisado, tá? Sem utilizar tripa, porque eu sei que o acesso à tripa hoje não é muito fácil. Então tá, quero fazer linguiça, linguiça. Vocês vão pegar essa carne aqui. Aqui eu vou cortar o plástico. Vou ajeitar ela aqui do tamanho que eu quero. Vou vir aqui, ó. Vou dar uma pressionada para fazer o molde da linguiça. O legal de fazer em casa, gente, primeiro e mais importante, sem conservante, tá? Aqui não tem nada além da carne que você processou ali e os temperos. E o segundo ponto legal é que você pode temperar da maneira que você quiser. Então isso te possibilita fazer algumas coisas interessantes, né? Eu gosto muito de usar porco com camarão, fica muito bom. Ó, aqui a gente tem uma linguiça já. Fiz uma mini aqui, né, no caso. Mas ó, uma linguiça. Como que você vai fazer? Vou fazer um sanduíche na minha casa, tá? Como que eu vou cozinhar isso, se tá no plástico? Tá tudo certo, tá? E não corre nenhum risco para a sua saúde. Esse plástico pode aquecer. Então você vai fazer um pré-cozimento da linguiça em água fervendo, tá? Então tem uma panela com água, jogou. Uma linguiça desse tamanho aqui eu não cozinharia ela por mais de 4 minutos, tá? Para não secar. A quantidade de cebola e o percentual de gordura que eu agreguei ali com a barriga me permite uma carne bem suculenta no final do processo. Depois de fazer o pré-cozimento, o que que você vai ter? Você vai ter ela já juntinha. Na hora que você tirar ela do saco, ela vai estar uma linguiça normal. Sem a pele. Você vai tirar ela do saco, vai pegar uma panela estourando de quente. Azeitão, manteiga e... Dourou. Foi para o sanduíche, tá? Eu vou fazer um outro esquema hoje. Vou fazer o seguinte, ó. Já vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui pão de milho, tá? A ideia é a gente fazer alguns aperitivos de linguiça. Um pão com linguiça mais enjoado. Preferencialmente, se você achar um pão de milho ou quiser fazer um pão de milho um pouquinho mais alto, show de bola, tá? Mas se não, tudo certo também. Vou tirar aqui as beiradas. Daqui não precisa jogar fora, pelo amor de Deus. E aqui, ó, eu vou fazer uns quadradinhos, ó. Então aqui, vou cortar. Toda a gentileza do mundo. Olha só, então a gente tem esse retângulo de pão de milho. Eu vou fazer uma linguiça num outro formato, tá? Então eu vou fazer ela quadradinha, retangular. Quadradinha não. Retangular. Para ficar em cima do pão certinho, tá? Ela encolhe um pouquinho durante o processo de cozimento, certo? Então eu vou deixar ela um pouquinho maior do que eu fiz ali o pão. Para garantir que ela fique do tamanho certo. Vou ajeitar assim mesmo, ó. Se você tiver um aro resolvido sua vida, tá? Eu tô no improviso mesmo, porque eu sei que nem todo mundo tem esses equipamentos em casa. Então eu gosto de fazer o mínimo possível para ajudar vocês também. Aqui, ó. Vou dobrar. Vou dobrar aqui também. Dar uma pressionadinha. Ó. Vou ajeitando as beiradas. Essa é a hora de ser caprichoso. Então, ó. Feita. Vou repetir o processo aqui com as três. Vou colocar azeite na panela. E aí, se você quiser firmar um pouquinho na geladeira, é bom, tá? Eu vou fazer direto aqui para ganhar tempo. Então aqui, ó. Fez os formatinhos. Vou desembalar. Vai direto aqui para a frigideira. Já vou colocar aqui, ó. Para tostar com um pouquinho mais de azeite, os pães de milho. Pode dourar bem o pão para ele ficar bem, bem crocante, tá? Essa é a ideia. Tudo no esquema. Vou apagar o fogo. Vou pegar os pãezinhos. Vou colocar eles aqui. Uma tábua. Vou colocar maionese na base. Já ensinei várias vezes para vocês, gente. Então por isso que eu não estou fazendo a maionese hoje. Se quiser parar para ficar muito certinho, apara. Mas eu não vejo motivo, tá? Então vou colocar aqui em cima. Esse daqui ficou bem grandão. O cheirinho das ervas está assim, ó. Maravilhoso. E hoje a gente vai usar essas flores comestíveis que eu comprei lá no Bistec. Porque afinal é primavera. Tá rolando a Expo Flores lá na Rede Bistec. E você garante aí, ó. Para deixar o seu prato bonitão, essas flores comestíveis. Aqui, gente, é só usar a imaginação, tá? Eu vou pegar a minha cebola, colocar aqui em cima. As pétalas ajudam a deixar ela bem bonita desse jeito. Vou usar aqui também mostarda. Então vou colocar um pouquinho em cima de cada uma. Ela vai trazer uma acidez interessante. Para comer com a linguiça vai ficar super gostoso. E aí, por último, eu vou pegar algumas pétalas de flor e coloco aqui. E tá aqui, gente, esse prato lindo. Bem simples, mas que entrega bastante sabor. Eu tenho certeza que todo mundo aí da sua casa vai gostar. Agora a gente vai experimentar. Que coisinha, né? Deixa eu ver. Perfeito. Só faz e me conta depois. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu.